O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 3 de abril. O plenário discute projeto que cria estatuto das vítimas de calamidades públicas. Projeto Gerando Futuro abre vagas para gestantes em situação de vulnerabilidade. E primeira locomotiva a vapor do Rio de Janeiro volta a operar em Miguel Pereira. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia Alerj, a lei que permite a utilização dos fundos do recurso de recuperação dos municípios em caso de calamidades públicas pode ser alterada pela Alerj. Ela foi discutida ontem no plenário pelos parlamentares. Essa medida foi implementada após os desastres que atingiram a região serrana do Rio em 2022. Na ocasião, foi dada às micro, pequenas e médias empresas das regiões atingidas o direito a receberem um crédito através da Agerio para a recomposição de capital de giro e retomada das atividades. Porém, o prazo para carência e amortização desses financiamentos se encerraria em abril deste ano. O deputado Chico Machado quer prorrogar este prazo por mais um ano com a justificativa de que até hoje os empresários ainda sofrem com as consequências daquela tragédia e ainda não conseguiram reerguer seus negócios. O novo texto foi aprovado e segue agora para a sanção do governador. Os empresários da cidade de Petrópolis nos procuraram dizendo da dificuldade em pagar esse empréstimo já que não tiveram um período de recuperação nesse ano e foi antes dessa última chuva. Então, essa última chuva consolidou, infelizmente, ainda mais a necessidade de prorrogação desses empréstimos, do pagamento desses empréstimos junto à Agerio. Eu tenho certeza que o governador Cláudio Castro, com a sua sensibilidade, com o seu carinho com a cidade de Petrópolis, gastou mais de um bilhão e meio de reais já em obras lá, vai com certeza atender essa solicitação nossa, que na verdade é dos empresários que geram emprego, renda, que movimentam a economia de Petrópolis. O deputado Daniel Librelon quer proibir que os animais domésticos sejam acorrentados. Na justificativa, o parlamentar explica que o animal submetido ao acorrentamento é vítima de violência, já que fica impedido de se movimentar. Quem descumprir a regra, segundo a proposta, poderá ser multado, perder a guarda do animal e, em casos de estabelecimentos comerciais, perder a inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Quando nós recebemos denúncias de maus tratos, inclusive de acorrentamento permanente de animais que vêm até a óbito devido a esses maltratos, é algo que choca, até porque eles são indefesos, não têm essa proteção. Então é um método para que haja uma denúncia, para que haja um posicionamento da sociedade com esses animais tão indefesos e que precisa dessa proteção. O Rio pode ter uma campanha de prevenção e combate ao câncer de testículo, com ações de conscientização e prevenção da doença, com a divulgação nas redes sociais e meios de comunicação. O objetivo é facilitar o acesso da população aos serviços de diagnóstico e tratamento. O projeto, assinado pelo deputado Anderson Moraes, foi aprovado em segunda discussão e segue para análise do governador. Nós, infelizmente, a gente é muito relaxado com relação a determinados tipos de sintomas. Muitas das vezes a gente mora com uma dor de cabeça, mora com uma dor em algum lugar e nem sequer tem a capacidade de dedicar um certo tempo do dia para poder ir ver de fato o que está acontecendo. E muitas das vezes, quando nós fazemos assim, nós somos pegos de surpresa por uma coisa mais grave que acaba sendo acometida por conta desse desleixo da nossa parte. Portanto, essa é a importância do nosso projeto. A gente quer valorizar a saúde de nós, homens, que é muito importante. A gente quer salientar, chamar a atenção da turma para que a gente tenha mais consciência com relação a isso. Porque nós somos pais, nós ali na frente vamos virar avô. E, portanto, os nossos entes queridos, eles não merecem, assim como nós, ser pegos desprevenidos. É isso aí, recado do deputado. 32 empresas receberam do governo do Estado o selo Empresa Amiga da Mulher. Uma delas foi a 99, que é um aplicativo de mobilidade urbana. A 99 obteve a classificação ouro por atender mais de 90% dos requisitos que são solicitados para obter essa premiação. Eu vou chamar o repórter Paulo Vitor Viviani, que está com a diretora de segurança da 99. Bom dia, Paulo Vitor. Bom dia, Potira. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. São diversas iniciativas que fizeram com que a 99 e outras 31 empresas conquistassem esse prêmio. Vou conversar agora com a Tatiana Escartela, que é diretora de segurança da 99. Tatiana, desde 2008 a empresa tem um grupo de mulheres que faz parte do Comitê de Diversidade. E a opinião dessas mulheres foi importante também para a conquista desse prêmio? Bom dia. Bom dia. Sem dúvida, a opinião dessas mulheres e esses comitês, que não é só o das 99 mulheres, tem uma série de comitês de diversidade na empresa, que é o 99 mulheres, o cores, o afro, entre outros, que são grupos de funcionários que se organizam em pró de ter benefícios e ações da empresa em pró de inclusão dessas pessoas no nosso ambiente de trabalho. E a voz desses comitês é muito ouvida pela alta direção e a gente pauta muito isso na questão de retenção de funcionários, diversidade das pessoas. Hoje a empresa já está com mais de 51% de funcionários das mulheres, o que é uma coisa bem importante. A gente entende que é uma meta atingida nesse aspecto. A gente busca até outros grupos agora como metas de diversidade na empresa. Na área de segurança especificamente, que é um ambiente super masculino em geral, a gente tem hoje 62% de mulheres justamente para prover mais segurança para as mulheres. A empresa trabalha também em parceria com os órgãos de segurança do estado do Rio de Janeiro, também com a polícia militar. Como é feito esse trabalho? Como é feita essa parceria? Sem dúvida. A gente atua em área pública, então a gente precisa da colaboração dos órgãos públicos para ter mais segurança na nossa atividade, na nossa plataforma, para os usuários. Então aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma parceria muito bacana com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, onde a gente tem também contato com o pessoal da Patrulha Maria da Penha, que está diretamente ligada a eles, onde a gente colabora mutuamente, tanto no atendimento a coisas que acontecem na plataforma ou fora, beneficiando e encorajando as vítimas de violência ou de assédio a denunciarem que ainda é um crime muito pouco reportado. E a gente precisa também do apoio das vítimas e temos apoio para que essas pessoas cheguem a uma delegacia, façam devidamente a denúncia e tenham a retaguarda depois, que aí é uma questão do poder público e a Patrulha da Maria da Penha nos ajuda muito nesse sentido. Tem a própria Secretaria da Mulher, que a gente tem engajado em campanhas contra o assédio, em combate à violência, onde a gente tem junto já desde 2019, agora a gente engajou a Secretaria da Mulher também do nosso programa Mais Mulheres na Direção, que visa empoderar essa mulher que não tem renda ou que esteja numa situação de violência e eventualmente precise de um trabalho com flexibilidade, que ela possa juntar o seu dinheiro e sair de uma condição de risco. E também nos ajuda muito na questão de ter mais mulheres na direção, de ter mais mulheres dirigindo para mulheres, que isso também nos ajuda a baixar os índices de assédio na plataforma. Então é um ganha-ganha muito bacana, que a gente colabora com a sociedade e a sociedade colabora com a gente. Tatiana, são diversas ferramentas que a 99 proporciona também, tem até o uso da inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial é usada em prol da segurança da mulher? Ótimo ponto, e a gente tem várias tecnologias que a gente desenvolveu em casa em prol da proteção da mulher. Então a gente tem três funcionalidades na plataforma que ninguém vê, mas elas estão atuando no dia a dia. Então elas são três, a gente escolheu o nome de três deusas gregas, porque elas são para a proteção da mulher, que é a Ficha, a Atena e a Artenes. A Ficha é simplesmente um algoritmo que busca motoristas seguros para passageiras mulheres. O que são motoristas seguros? São motoristas com um grande histórico com a gente, sem incidentes, ou mesmo motoristas mulheres. Isso reduz a incidência de incidentes de cunho sexual na plataforma. A gente já obteve aí 41% de redução destes índices na plataforma aí no último ano, que é um número bastante importante, mas que ainda não termina a nossa busca por melhoria. Aí a gente tem a Artemis e a Atenas, que a Artemis manda mensagens educativas ao motorista que estiver indo buscar uma mulher no seu ponto de partida, informando sobre os nossos termos de uso, o que é assédio, o que pode, o que não pode ser falado e dito, o que ele deve evitar fazer que a pessoa possa eventualmente se incomodar com isso. E isso também faz parte de uma contribuição com a sociedade que ainda precisa de muita informação nesse sentido. E a Atenas, que é um caça-palavras, basicamente, dentro das comunicações de motorista e passageiro, onde a gente identifica, através de uma lista de palavras-chave, por uma consultoria especializada em temas feministas, que essas combinações de palavras podem nos levar a identificar potenciais agressores, onde a gente cria políticas de restrição destes agressores na plataforma. Isso aí é super importante, porque o assédio, os crimes de cunho sexual, eles tendem a ser crimes de repetição. Às vezes o agressor, ele não percebe, não sabe, ou ele tem o hábito repetitivo de cometer esses atos. Então, quando você bane essas pessoas, as denúncias reduzem imediatamente. A gente reduziu 40% as denúncias na semana seguinte que a gente implantou essa tecnologia. Então, assim, fica claro e são mensuráveis os resultados das ações que a gente fez com as inteligências artificiais. E eu queria falar também de uma ação que a gente tem aqui especificamente no Rio de Janeiro, que é pioneiro do Estado. A gente tem uma parceria com a Polícia Militar também do Rio de Janeiro, onde a gente conectou a nossa plataforma ao 190. Então, na plataforma, a gente tem um escudinho azul de segurança. Quando qualquer pessoa que estiver em corrida no Estado do Rio apertar o nosso botão de emergência, ele toca imediatamente na Central de Segurança da Polícia, no 190. Eles recebem de imediato, sem a pessoa falar nada, onde esse carro está, que carro ela está, quem é o motorista, quem é o passageiro, para um eventual despacho de uma viatura e suporte na hora da corrida. Então, isso tem funcionado muito bem, já está implantado desde o mês de maio e tem trazido bons resultados para os usuários, tanto para o passageiro quanto para o motorista. Obrigado pela sua participação, Tatiana. É sempre bom reforçar aí nessas iniciativas que trazem segurança para a mulher. Potira, voltamos com você no estúdio. Obrigada, Paulo Vítor. É uma ótima notícia para as mulheres que se sentem inseguras ao chamar um carro de aplicativo. Bom, vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. Música Os pensionistas do Estado do Rio de Janeiro, que fazem aniversário em abril, já podem agendar o recenseamento obrigatório exigido pelo Rio Previdência, autarquia responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões. O procedimento deve ser realizado em uma das 18 agências do órgão, espalhadas pelo Estado. O Rio Previdência alerta que a não realização do recenseamento poderá acarretar na suspensão do benefício até que a situação seja regularizada. O agendamento é feito pelo site www.rioprevidência.rj.gov.br ou pelos telefones 0800-285-8191 para chamadas de telefone fixo e 021-3850-3350 para chamadas de fixo ou celular. Gestantes cariocas em situação de vulnerabilidade podem se inscrever até o dia 21 de abril para as 80 vagas oferecidas pelo projeto Gerando o Futuro. As futuras mamães vão participar de um ciclo de práticas educativas em Madureira, Realengo e Sepetiba, bairros que têm registrado altos índices de mortalidade materna. Uma bolsa auxílio de R$ 400 está garantida para gestantes que forem selecionadas. A Secretária Especial de Políticas e Promoção da Mulher, Joyce Trindade, tem mais informações sobre o projeto. É um programa que tem o objetivo de acompanhar e qualificar a formação de mulheres restantes da cidade do Rio de Janeiro. Além disso, esse programa tem várias formações na área do planejamento de futuro, como também acompanhamento nutricional, psicológico, bolsa auxílio e muito mais. Com o objetivo de transformar a gestação em um momento único e exclusivo para que nós mulheres possamos gerar o futuro com maior capacidade e mais conhecimento. É necessário a gestante ter em torno de 10 semanas em diante de gestação, como também o acompanhamento na Segonha Carioca. A Maria Fumaça, a primeira locomotiva a vapor do estado do Rio de Janeiro, voltou a operar, proporcionando uma experiência única para turistas e moradores de Miguel Pereira, no sul fluminense. Com um percurso de 9 quilômetros, a Maria Fumaça sai do centro da cidade em direção ao distrito de Governador Portela. A expectativa é resgatar a cultura local, impulsionando a economia e o turismo da região. O público estimado é de 950 mil visitantes ao ano. E veja na agenda do plenário os projetos que serão discutidos a partir das 3 horas da tarde com transmissão ao vivo aqui pela TV Alerj. Em segunda discussão, projeto do deputado Márcio Canella, que cria o selo Empresa Amiga da Terceira Idade. Em primeira discussão, proposta do deputado Carlos Mink, que proíbe as concessionárias de serviços públicos de efetuarem cobranças nas faturas referentes a serviços ou produtos que forem diferentes do contrato de concessão. Ainda em primeira discussão, uma proposta da deputada Tia Ju, que cria o Estatuto das Vítimas de Calamidades Públicas. Será votado um projeto da deputada Franciane Mota, que determina que empresas de serviços por aplicativos disponibilizem um canal de atendimento telefônico para os clientes. Em votação, proposta da deputada Verônica Lima, que cria o programa Futebol para Todos. Em primeira discussão, projeto da deputada Zeidã, que proíbe o Conselho Regional de Despachantes Documentalistas de realizar atividades fiscalizatórias a título de exercício do poder de polícia, cobrança de taxas e utilização de sinais ou símbolos públicos. Em primeira discussão, uma proposta do deputado Rodrigo Amorim, que proíbe a contratação de médico generalista ou residente como médico especialista em unidades de saúde do Estado. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos da sua cidade, da sua região, é só acessar o nosso e-mail. tvalerje.rj.gov.br Eu te espero amanhã às 9 horas. Até lá e um ótimo dia para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri